Eu fugi de cumprimentar o doutor Tomás Salomão de propósito, porque é uma das pessoas que eu admiro já há muitos anos da minha infância a trabalhar na televisão de Moçambique. A primeira penalização que eu tive na televisão de Moçambique foi por causa do doutor Tomás Salomão. Pela primeira vez o governo de Moçambique foi fazer uma reunião em Nampula, acho que foi uma reunião do Conselho de Ministros nessa altura, que saiu fora da cidade de Maputo para Nampula. E no dia que o doutor Tomás Salomão desembarcou em Nampula, foi visitar a linha férrea. Tinha problemas da linha férrea que liga a Esqueniaça e havia problemas na linha férrea. Vestido de camisa de gangue e parado na linha férrea de Ancas a controlar ali a questão da linha férrea. Eu não sou jornalista, nem tenho área de jornalismo, mas achei um gesto muito importante que induziu os meus colegas a abrirem o Jornal da Noite. E o Jornal da Noite abriu com o Tomás Salomão no meio da linha férrea a discutir porque o comboio não estava a andar na altura e tinham que reparar qualquer coisa. Não imaginam o que eu passei. Pela primeira vez o Conselho de Ministros sai de Maputo, reúne-se em Nampula e não abre com o Conselho de Ministros, abre com o Tomás Augusto Salomão. Imaginem só numa televisão pública. Nessas privadas ainda se tolera, mas na pública, imaginem o que foi. Por isso, doutor Salomão, o nosso muito obrigado, a Mostec agradece, foi uma escolha unânime, por aclamação, está aqui o Dalsuc, que se levantou emocionado, feliz com esta escolha de uma personalidade que fez a diferença. Nós, moçambicanos, precisamos de valorizar as pessoas que fazem a diferença no desenvolvimento do país. E o doutor Tomás Salomão é um dos ativos estratégicos deste país e merece este reconhecimento. Nessas questões de segredo, sempre há fuga de informação. E quando houve fuga de informação, de que havia essa homenagem, tentamos contornar, metendo um cunho meio pessoal, trazendo nesta homenagem algumas pessoas intrometidas, como eu, que estou aqui intrometido a falar do doutor Tomás Salomão. Vamos tentar ver essas pessoas. Em todos os lugares onde ele esteve, eu quero me lembrar como vice-ministro da Defesa, como ministro das Finanças, como ministro dos Transportes e Comunicações, mesmo quando esteve fora na SEDEC, demonstrou sempre ser uma personalidade bastante forte, clara naquilo que sabe e muito envolvente nos processos. Tomás Salomão é para mim, essencialmente, um grande amigo e também um ex-colega do governo. Partilhamos momentos de muito trabalho, de ideais de desenvolvimento e também responsabilidades em nome da nossa pátria moçambicana. Eu conheci o Tomás Salomão na escola comercial. E fizemos juntos a escola comercial, o Instituto Comercial e a Faculdade de Economia. Considero um colega com muito boa ética, que vale a pena ter, porque se pode aprender muito da experiência dele. Há uma coisa que me marcou nele e me marca até agora, é ele ser um homem com cultura de trabalho. Ele é uma pessoa com cultura de trabalho que transmite até às pessoas que estão à volta. Ele transmite ensinando, portanto trabalha com as pessoas, ensina-os também como é que se trabalha. Ensina as pessoas a saberem ser e saber estar no trabalho. Ele transmite a cultura de trabalho até aos filhos. Os filhos crescem sabendo que é necessário trabalhar e valorizar o trabalho. Podem andar na brincadeira, mas quando chega o dia do trabalho, eles estão prontos para trabalhar. O meu pai é uma homenagem para mim, uma homenagem muito grande, porque ele me ensinou a ser o Francisco que eu sou hoje. Ele ensinou-me que para eu alcançar os meus sonhos, tenho que ir à escola, lutar pela vida e um dia vou alcançar os meus sonhos. As pessoas são o ativo muito importante de um país e o Dr. Tomás Salomão faz parte daqueles que fizeram com que hoje estejamos aqui a celebrar o Moçtec. Muito obrigado, Dr. Tomás Salomão. Estamos quase a chegar ao fim do nosso evento. Gostaria de agradecer algumas empresas que nos apoiaram neste evento. A Huawei, pelo apoio e carinho que tem dado a este projeto, Moçtec, Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique e NCM, ao Grupo Soico, à Televisão de Moçambique, à TV Cabo, à Telecomunicações de Moçambique, à MCL, à MCNet, à Multichoice, à Leadership, à Vodacom, à Nova Base, à Accenture, à Accenture, à Startime, à Zap, à Real Life, Correios de Moçambique, Standard Bank, Tropicalia, à Universidade Eduardo Mulhane. Repisar que a Universidade Eduardo Mulhane tem compreendido o alcance dos projetos que temos desenvolvido e tem abraçado, sem pestinijar, esses projetos. Por isso, muito obrigado à Universidade Eduardo Mulhane. A ICEP, temos aqui a ICEP, que completou agora 25 anos, está aqui o Dr. João Cobas Santana, que pode se levantar, que veio de Portugal, para homenagear-nos, para as pessoas o conhecerem. Doutor, se pode se levantar um bocadinho e uma salva de palmas aqui aos 25 anos da ICEP. A APDC, a Critical Software, a Contact, a BIC, a Superboc e a Caramul, todas essas empresas nos apoiaram e nos ajudaram para que este evento fosse aquilo que todos nós julgamos ter ocorrido muito bem. Bem, gostaria também de deixar aqui uma palavra muito importante. Nós discutimos a inovação, discutimos aqui a questão das tecnologias, a tendência das tecnologias para o impacto do desenvolvimento do país. Temos que ter aqui uma certeza absoluta que as discussões que nós temos, o papel das tecnologias, só vai ter sucesso se esse papel tiver um impacto na vida das pessoas, transformando a vida dos nossos compatriotas. Não há tecnologia nenhuma que tenha qualidade se não impactar na qualidade da vida dos moçambicanos. Devemos discutir que a banda larga, a mobilidade, a cloud, a internet das coisas, qualquer outro assunto que possamos debater, tem que impactar na qualidade de vida dos moçambicanos. E o Moçotec veio aqui dar um apoio aos governos, às instituições do país, como contributo do pensamento de todos nós naquilo que queremos para o desenvolvimento do nosso país. É uma gota no oceano, mas é acumular das gotas que possamos pôr o oceano e o mar a andar. A Moçotec veio para ficar. Esta é a segunda edição. É uma segunda edição que aposta nos conteúdos que impactam o desenvolvimento do mundo atual. As empresas que não estiverem a olhar a questão da digitalização estarão fora daquilo que é a tendência do desenvolvimento do mundo. O digital é um processo intrínseco no desenvolvimento das empresas. Estaremos aqui até sexta-feira a discutir esses temas e a trocar opiniões e a transmitirmos conhecimentos. E esse conhecimento julgamos que poderá ser útil a todos nós como empresários, também a ser útil a aquelas pessoas que dirigem o nosso país, que possam absorver as ideias que julgarem importantes para apoiarem nas políticas de desenvolvimento do país. Os empresários é que geram o emprego. Os empresários é que fazem negócio. Os governos criam um ambiente propício para que nós possamos fazer negócio. Estamos aqui, todos nós, com o objetivo único. Criar e desenvolver as nossas empresas e, por consequência, desenvolver o nosso país. E muito obrigado por esse apoio, muito obrigado por essa participação e esperamos que, numa OSTEC 3ª edição, possamos escolher uma tenda melhor que esta, com um espaço muito maior que este, porque teremos, de certeza absoluta, maior participação. Dito isto, gostaria de convidar a sua Excelência, o Ministro da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, para nos dirigir umas palavras. Muito obrigado. Obrigado.